Bom dia a todos. Caro senador Davi Alcolumbre, presidente desta importante comissão, caros senadores Dona Izete e Antônio Anastasia, obrigado pela presença. Dizer que é uma honra estar aqui de volta a esta comissão e ao Senado Federal para tratar de um tema tão importante, sobretudo nesta comissão, que tem, por além do tema específico do turismo, trata do desenvolvimento regional no nosso país. Eu aqui estive há cerca de quatro meses atrás e tive o privilégio de, em debatendo aqui sobre os desafios e avaliação de políticas públicas para a estruturação do destino. Tive a oportunidade de interagir com esta comissão e, como recém mencionou o senador, que publicou esse relatório apontando encaminhamentos importantes para o fortalecimento da política pública de desenvolvimento do turismo em nosso país. Agradecer, portanto, a esse convite. Trago aqui parte de minha equipe, secretários executivos Alberto Alves, secretários de programas Neusvaldo e secretários de políticas Vinícius Lumens, além da minha equipe. Portanto, todos nós sabemos da importância no Ministério do Turismo desta participação em função do que representa esta Casa, do que representa esta comissão do ponto de vista de ressonância e da sintonia com os interesses da sociedade brasileira, dos turistas, dos empresários, enfim, de todos aqueles envolvidos no desenvolvimento do turismo em nosso país. Eu vou fazer a apresentação, primeiro apresentando em grandes números o que o setor representa para a nossa economia, sobretudo os avanços nessa última década. Na sequência, apresentar um pouco uma visão prospectiva do que nós consideramos que o turismo pode alcançar nas próximas décadas. E, por fim, apresentar aqui uma agenda de políticas públicas, sinalizando o que nós estamos programando para este ano e para os próximos anos em nosso PPA, recém-aprovado por este Congresso Nacional. Nós queremos também, do ponto de vista introdutório, mencionar que talvez no momento desafiador, como nós vivemos, senadores, o turismo possa representar a melhor fronteira de crescimento para o país, considerando o que já tem de acúmulo, de maturidade do setor empresarial ao longo dessas últimas décadas. Na última década, sobretudo, o setor empresarial do turismo amadureceu bastante na sua capacidade de se profissionalizar, de transformar essa atividade numa atividade econômica, numa atividade que tem um impacto sobre a geração de renda, de empregos e de divisas. E isso nos dá a confiança de que esse futuro, a partir dessa base empresarial ainda mais profissionalizada e preparada para enfrentar o desafio, nós podemos crescer ainda mais. O turismo representa, em nosso país, nós somos a sétima economia de turismo no mundo, ainda que nós tenhamos um PIB relativamente menor do que outros países em termos do turismo, nós temos já 3,7% do nosso PIB baseado nesse setor, gerando cerca de 200 bilhões de reais. E esse é um PIB, individualmente, é um PIB maior do que 120 países individualmente, senador. O que mostra países como o Uruguai e tantos outros, nós temos um PIB turístico maior do que o PIB desse país. Tivemos uma variação muito positiva do número de viagens, batemos o recorde no ano passado de 206 milhões de viagens domésticas. Temos um crescimento grande do número de desembarques. Saímos de 30 milhões, quando o Ministério foi criado em 2003, para 90 milhões de desembarques domésticos em 2003. Estamos nos consolidando como o terceiro mercado de aviação civil doméstica no mundo, atrás da China e dos Estados Unidos. Portanto, é uma economia que vem apresentando os bons números do ponto de vista dos turistas internacionais, ainda que tenhamos um número muito aquém daquilo que podemos alcançar. Saímos de 4,1 milhões em 2003 para cerca de 6 milhões agora no final do ano passado. A receita turística também cresce de um pouco mais de 2,4 bilhões de dólares em 2003 para o recorde de 6,9 bilhões no ano passado, se constituindo no sexto item da pauta de exportações. O turismo é considerado, os serviços turísticos, quer dizer, na verdade são consumidos no nosso país, mas geram divisas, é o sexto ponto da nossa pauta de exportações. Temos uma expansão também da oferta de crédito, tanto público quanto do privado, nesses últimos anos, chegando ao final do ano passado com cerca de 13 bilhões de crédito disponibilizado, mais o que o setor privado disponibiliza, gerando aí, portanto, uma oferta de crédito para investimentos bastante importantes. O Ministério também vem investindo em infraestrutura, na melhoria logística, e isso é importante porque nós estamos aqui numa comissão de desenvolvimento regional e todos sabemos que um país continental, esse desafio de se tornar um país mais integrado, é absolutamente fundamental. Tanto ao longo desses, desde 2003, o Ministério investiu cerca de 9 bilhões de reais em 16 mil projetos em 4.200 municípios. Nós temos dados que temos hoje disponibilizados na Caixa Econômica Federal cerca de 646 milhões de reais que estão prontos já disponibilizados para as prefeituras poderem implementar projetos de infraestrutura e logística nos municípios. Portanto, é uma força econômica bastante expressiva que vem crescendo acima do PIB e vai continuar crescendo acima do PIB. Isso é muito importante no momento que nós vivemos de uma certa retração econômica nas áreas de outros setores da nossa economia. O turismo cresceu, desde 2004 até 2013, uma média de 8,4%, tendo alguns setores que cresceram acima de dois dígitos. Isso é, sem dúvida, uma taxa de crescimento chinesa. O setor, por exemplo, de eventos, de feiras, cresceu a dois dígitos, o que nos deixa bastante motivados. E é por isso que eu mencionava que nós temos hoje uma capacidade empresarial para continuar crescendo a taxas acima do PIB brasileiro. Nós temos, portanto, um antecedente que nos permite apostar numa prospecção para os próximos anos, e para isso o Ministério está trabalhando, para que nós tenhamos um Brasil ainda mais conectado e com maior mobilidade. O Brasil vem expandindo a sua infraestrutura aeroviária, rodoviária, portuária, e também tornando-se, portanto, essa mobilidade facilitadora do deslocamento, que é fundamental na atividade turística. O país turístico implica em deslocamentos, e num país continental, todos nós sabemos, não é, senador Davi Alcolumbre, que vem de uma região que tem restrições de conexão aérea, o quanto é importante nós podermos chegar nesses destinos e nesse patrimônio que o Brasil tem turístico nas suas distintas regiões. É um país que pode também avançar, portanto, na linha da acessibilidade. Tornar-se um país mais acessível, um país mais acessível não apenas para aqueles que têm mobilidade limitada, deficiência visual, mas, sobretudo, um país mais acessível e inclusivo para aqueles que têm limitação de renda. Nós vimos, ao longo dessa última década, expandir o consumo turístico pela base da pirâmide das classes C, D e E. E isso é uma verdadeira transformação também dentro da estrutura do mercado interno. Nós passamos a contar com milhões de brasileiros que fazem a sua primeira viagem, e somente em 2013, a ABA, que é a associação que congrega as companhias aéreas, as principais companhias aéreas do Brasil, tivemos 9 milhões de brasileiros viajando de avião pela primeira vez. Então, é um país que avança na ampliação da acessibilidade, avança na inclusão de novos consumidores, mas é um país também que tem uma dinâmica demográfica que já aponta para a necessidade de nós projetarmos esse futuro, pensando num Brasil mais grisalho, num Brasil em que a terceira idade vai participar mais ativamente dessa oferta turística. Os nossos dados apontam um crescimento importante do consumo de turismo pela terceira idade. Foram 18 milhões de viagens no ano passado contra 16 milhões no ano anterior. Então, cada vez mais, o brasileiro vive mais, com melhor qualidade e, felizmente, com autonomia financeira, o que permite com que nós possamos oferecer programas específicos para, a exemplo do que outros países do mundo, todos nós que já viajamos pelo mundo, vemos pessoas acima de 60 anos participando ativamente da atividade turística. O nosso país pode, além do que já conseguiu avançar, ir muito além na incorporação. A partir de 2050, nós vamos ter mais de um terço dos brasileiros acima de 60 anos. Isso representa desafios importantes, tanto para a oferta, para o aproveitamento dessa força de trabalho e talentos que podem continuar contribuindo com o país, mas, sobretudo, como um mercado consumidor diferenciado e que nós podemos e devemos incorporar. O Ministério do Turismo tem um programa específico voltado para o atendimento dessa clientela, junto com o setor privado, o Viaja Mais Melhoridade, mas, certamente, nós podemos fazer muito mais ainda e, nessa direção, estamos trabalhando. Temos certeza que podemos projetar também, senadores, um Brasil muito mais digital e inteligente. Nós temos visto que, cada vez mais, nós temos um país que tem ampliado a sua oferta de banda larga, o acesso à internet, cada vez mais brasileiros estão se transformando em usuários de internet pelo próprio celular, pulando mesmo o computador, o desktop, e o turismo tem se beneficiado em muito. E pode ainda, por isso que eu voltaria a falar sobre isso, se nós expandirmos a infraestrutura digital nesse país. É fundamental para a economia do país, para os serviços públicos, para a educação, mais o turismo pode ganhar em muito, se nós tivermos, em todo o ciclo da viagem, um país mais conectado digitalmente. Hoje, infelizmente, pouco menos da metade dos municípios brasileiros contam com banda larga de forma a tornar esse serviço uma infraestrutura cada vez mais comum, como foi durante muitas décadas a estrada, a rodovia, a ponte. A infraestrutura digital vai nos ajudar, por um lado, a fazer com que o brasileiro e o mundo, quando estiverem sonhando em viajar, eles possam buscar nas nossas bases informacionais, informações, vídeos que possam permitir com que eles caminhem nessa direção de concretizar o desejo de viajar. Os melhores destinos do mundo, os países que mais avançaram na promoção turística, que avançaram com estratégias de marketing digital, e hoje nós vemos ainda um conjunto muito grande de municípios brasileiros, de destinos brasileiros, que não têm existência digital. E eu tenho dito que, para o turismo, existir digitalmente, ou ter uma presença web, ter um portal, poder prestar uma informação, ter um bom filme contando a história desse lugar, é fundamental para existir turisticamente também. Bem-vindo, senador. Então, temos absoluta certeza que podemos continuar avançando. Tivemos recentemente, num seminário com a Google, em que pesquisas mostram que cresce, sobremaneira, a busca por informação turística através de vídeos. E nós temos no Ministério impulsionados os Estados a produzirem vídeos e imagens, para nós montarmos um banco de imagem que possa mostrar o Brasil para o mundo e o Brasil para o brasileiro. Portanto, um Brasil mais digital, mais inteligente, mais interativo. Pois não. Pedir licença ao ministro aqui para interrompê-lo, até de forma descorteza, e solicitar da galeria, da comissão, por favor, a conversa está atrapalhando a explanação do senhor ministro. Solicitar o silêncio, por favor, para a gente proceder à audiência. Pois não, ministro. Perdão, mas... Não, não. Obrigado, senador. ... para a gente ter uma audiência mais proveitosa. Dados da Associação Brasileira de Telecomunicações apontam que, só no ano passado, foram 58,3 milhões de acessos ativados de internet. Quase duas novas conexões por segundo. Portanto, temos que avançar, porque ainda temos mais da metade desse país que não conta com tecnologia de banda larga. E para o turismo, para os serviços públicos, para uma sociedade cada vez mais integrada e conectada nos serviços, é fundamental e o turismo pode beneficiar muito, porque, como nós dizemos, quem não contar também com infraestrutura de banda larga vai perder a chance do turista compartilhar em tempo real vídeos e fotos sobre a sua experiência turística. Então, acho que temos uma direção de investimento nessa área que é fundamental. Achamos que teremos também um Brasil mais fácil. Podemos ter um Brasil mais fácil. Apostamos nisso como política pública de turismo. Um país em que seja mais fácil não apenas abrir negócios, licenciar empresas, mas, sobretudo, facilitar a viagem, desblocratizando mesmo do ponto de vista de vistos. E eu volto nessa agenda de políticas públicas, senadores, porque é absolutamente fundamental que o Brasil reconheça que tem hoje uma barreira comercial negativa ao exigir vistos para países que são grandes emissores de turistas para o mundo. Mas acreditamos que possamos ter, mais adiante, cada vez mais, um Brasil mais fácil para empreender, um Brasil mais simples para se licenciar, abrir, contratar e, sobretudo, uma experiência de viagem facilitada durante todo o seu ciclo de viagem, por essa infraestrutura, pelo acolhimento, pelos serviços e também pelas tecnologias. Acreditamos que a facilitação de vistos, por exemplo, e temos um desafio, porque temos os Jogos Olímpicos pela frente e o Ato Olímpico não trata especificamente do turista que vem para o Brasil, trata dos quebrampos jogos. O próprio Ministério do Turismo não está inserido no Ato Olímpico e nós desejamos muito poder fazer parte desse esforço. Eu relatava para a presidenta Dilma Rousseff, em recente despacho, esse desejo do Ministério fazer parte ativamente, formalmente, da frente que trabalha para oferecermos aí outra experiência de celebração de jogos, mas também experiência turística no Brasil. Eu mesmo tenho defendido com a minha equipe que nós possamos aproveitar esse momento, essa janela de oportunidade dos Jogos Olímpicos e antecipar para criar o Ano Olímpico do Turismo brasileiro a partir já do meio do ano, facilitando vistos, fazendo um trabalho de promoção intensivo e beneficiando outros estados que não apenas o Rio, sabemos a centralidade que tem o Rio na promoção dos Jogos Olímpicos, mas temos certeza que podemos avançar em muito. Um estudo recente sobre essa questão do visto, para mostrar a importância disso, senadores, um estudo recente apresentado nos Estados Unidos mostra que, se os Estados Unidos ampliar, os Estados Unidos hoje têm o Waiver Program, que envolve 38 países em que têm dispensa de vista. Se eles incorporarem mais seis países, e aí inclui o Brasil, nos próximos cinco anos os Estados Unidos terão uma cresce de mais 6 bilhões de dólares na sua receita de divisas a partir dos serviços turísticos, demonstrando, portanto, que isso tem um impacto, sim, no fluxo turístico. Nós acompanhamos outros estudos da Organização Mundial do Turismo, que demonstra que a suspensão de visto ou a facilitação de vistos eletrônicos ou sem cobrança de taxas pode incrementar de uma a três vezes o fluxo turístico dentro de uma década. Em algumas situações, claro, é muito óbvio o caso dos Estados Unidos com Cuba, porque você tinha uma demanda reprimida gigantesca e já demonstra, portanto, a autorização para viagem entre os dois países vai, de imediato, dar um salto muito grande. Aí é porque você tinha realmente um número muito grande de turistas interessados nos dois destinos e isso evidencia, portanto, um caso extremo. Mas, na média, no mundo, os países que suspenderam visto ou que eliminaram essas barreiras se tornaram um país muito mais atrativos e a gente aposta nisso também. Um país que vai também poder ter mais investimentos. Os números que o trade aponta, e mesmo para um ano desafiador como esse, eu conto aqui com representantes do setor privado nessa audiência, o que muito me honra contar com parceiros que, tanto no turismo náutico como na CNC, que apoia toda a cadeia de turismo, nós temos números muito bons de investimentos. Hotéis, o turismo náutico, por exemplo, se nós dermos os sinais favoráveis, nós podemos crescer muito nos investimentos no turismo náutico. Temos um conjunto enorme de parques temáticos que podem vir para o Brasil. Portanto, o Brasil tem condições e nós apostamos na nossa política na continuidade desse crescimento. Um Brasil que, a partir dessa qualificação, se aprimora na sua oferta. Um Brasil mais atrativo, um Brasil que tem melhorado a sua oferta turística e que pode, portanto, se consolidar como um país, um destino turístico de experiências no meio natural e urbanas cada vez mais interessantes. O Brasil urbano, turístico urbano, tem sido descoberto de forma muito curiosa. A partir da Copa, o caso de Vila Madalena é um exemplo. Nós podemos citar dezenas de outras Vila Madalena, Brasil afora, em que esse tecido urbano se tornou uma atrativa em si. Como em outras cidades do mundo, é muito bom visitar também bairros e ruas que são seguras, iluminadas, que se pode caminhar. A gente brinca que há um indicador importante do desenvolvimento do turismo, que é o número de quilômetros de calçadas e trechos caminháveis à noite e de dia pelos cidadãos e pelos turistas. Quanto mais uma cidade for segura, quanto mais o cidadão se apropria desse espaço também e o turista pode caminhar. E ontem nós jantávamos com o governador Rodrigo Hollenberg, o secretário daqui também do DF, mostrando a dificuldade que os que se hospedam nesse eixo monumental, nos hotéis, têm de caminhar à noite, porque não tem ainda essa incorporação do tecido urbano no seu espaço de segurança ou no espaço turístico, nem mesmo para ver a fonte ou ir à torre ali. Portanto, nós acreditamos que o Brasil torna-se cada vez mais atrativo, com equipamentos que estão, inclusive, se interiorizando. Senador Anastasia, eu encontrava... O nosso parceiro, Márcio Favilla, nos relatava que, em recente encontro na Espanha com um turista, ele perguntava se Belo Horizonte ficava perto de Iotim, mostrando a inversão que se tem. Hoje, você vê como um equipamento que transforma o brumadinho hoje, dentro dessa grande área metropolitana de Belo Horizonte, num dos principais atrativos culturais e turísticos do nosso país. Um Brasil também que avançará na direção de ser um país mais inovador na sua oferta turística. É uma aposta que a gente faz. Estive com o ministro da Ciência e Tecnologia, ainda com o Campolino, mas agora já com o ministro Aldo, e um dos nossos desejos, senadores, é, em definitivo, colocar o turismo na agenda econômica. E uma das formas de colocar para nós é colocar na agenda da inovação. O turismo não faz parte, historicamente, da agenda de inovação desse país. Foi a indústria e foi o agronegócio que mais tirou proveito. E o turismo pode não só ser um indutor de inovações, porque lida com o cuidado com as pessoas, com o encantamento com as pessoas, com a hospitalidade. Portanto, todos os setores precisarão cada vez mais cuidar bem de pessoas. E o turismo tem essa tecnologia e essa abordagem como o centro da sua prestação de serviços. mas, sobretudo, as demandas por serviços online, por tecnologias da informação, interatividade, inteligência embarcada. E cada vez mais nós vemos aviões, vemos museus, vemos hotéis, incorporando essas tecnologias. E nós temos certeza que, se nós soubermos impulsionar, e estamos fechando um acordo com o Ministério de Ciência e Tecnologia, fechamos, que vai estimular para as academias, para os centros de pesquisa, para as incubadoras, que mais e mais talentos brasileiros venham empreender no turismo. Portanto, eu quero mais engenheiros, engenheiros de mecatrônica, eletrônica. Querido senador, Benedito de Lira, meu conterrâneo, que honra. Tudo bem? Tudo bom? Então, mais e mais tecnologias incorporadas. Se nós tivermos, portanto, essa direção construída através de ações consequentes de nossos programas, nós vamos atingir esses objetivos. Um Brasil mais internacionalizado, senador Dario. Um Brasil mais internacionalizado, um Brasil que tem, na sua cadeia de valor turística, a maior presença de relacionamentos com o mundo. Fico muito feliz de ver que, na hotelaria, por exemplo, nós já temos alguns grupos que avançam no sentido de investir em empreendimentos fora do Brasil. Isso dá ao setor hoteleiro nacional o reconhecimento de uma competência empresarial desenvolvida aqui dentro do nosso país. Nós temos também operadoras de turismo que hoje ganham musculatura e inteligência para ganhar esse mundo. Mas nós também temos que conectar mais com operadoras, companhias aéreas e hotéis internacionais. É muito bom ver o desejo de grupos hoteleiros de investir no Brasil nos próximos anos, expandindo, portanto, a presença desse capital internacional em nosso país. Nós temos ainda uma fronteira enorme de investimentos, que eu volto a falar ainda há pouco. Portanto, um país que é mais inovador, mais acessível, mais fácil, mais integrado, mais atraente, mais internacionalizado, ele poderá ser um país mais competitivo. Aqui eu coloquei essa imagem de turistas chineses, porque, infelizmente, apesar de os chineses terem quase 113 milhões de chineses visitados ao mundo no ano passado, gastando 165 bilhões de dólares e o maior déficit na balança comercial de serviços de todo o mundo, quase 134 bilhões, 50% maior do que 2012, somente recebemos menos de 70 mil chineses no Brasil. Tanto é um país que está crescendo na emissão de turistas, aqui esse número de turistas chineses é insignificante e é um símbolo, portanto, desses chineses do que eu acredito que nós podemos chegar nos próximos anos. Ser um país mais competitivo significa termos condições e nós só podemos ter. Quando nós olhamos o número do turismo do Brasil e se pergunta por que nós não conseguimos, e é isso que eu queria, mais adiante agora, em conclusão, falar sobre essa agenda com os senhores, é porque é muito difícil ainda no Brasil investir em equipamentos como esse, é muito difícil ainda no Brasil você ter investimentos na área de entretenimento, de parques temáticos, de cassinos, outros países que investiram na economia do entretenimento e que geram bilhões hoje, e o Brasil, se continuar com as dificuldades que tem, com as restrições que tem, não vai conseguir também obter investimentos e ampliar a oferta turística em áreas protegidas. Nós temos, senadores, e eu tenho repetido isso, talvez um cerrado potencial equivalente ao que a agricultura tinha três décadas atrás no setor do turismo. Se a gente olhar as pesquisas que nós temos, apontam que o patrimônio natural e o patrimônio cultural são os dois principais atrativos do nosso país. Só que o patrimônio natural do nosso país é cheio de regras. Os parques nacionais, as áreas protegidas, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação é cheio de regras que dificultam o investimento, diferentemente de outros países do mundo. Nas áreas protegidas no Brasil, nos parques nacionais, e aí tem o forte peso da Floresta Nacional da Tijuca, que é quase um parque urbano, nós só recebemos cerca de seis milhões de turistas por ano. Nos Estados Unidos, no ano passado, foram 282 milhões de turistas ou de pessoas visitando os parques nacionais. Nós estamos trabalhando com a ministra Isabela Teixeira, eu coloquei isso na agenda com a Presidenta Dilma Rousseff, que é fundamental que o Brasil destrave as possibilidades de nós investirmos nas áreas protegidas, permitindo que nós façamos investimentos em equipamentos que permitam o maior fluxo turístico. Porque, se nós não fizermos, nós vamos continuar com os números que nós temos. É impossível atrair turista internacional. Acabei de chegar da Alemanha. Todos os alemães. É o maior emissor para o Brasil. Já mandaram 308 mil alemães no recorde, mas continua sendo o país que mais envia. 236 mil no último dado que nós temos, mas continua sendo. O interesse que tem de visitar a Amazônia, de visitar o Pantanal, mas é preciso ter equipamentos, é preciso ter trilhas, é preciso ter centro de acolhimento ao turista, é preciso ter meios de hospedagem e atrativos, parques temáticos e condições de oferecer. No Brasil também, diferentemente de outros países que recebem milhões de turistas, o patrimônio histórico, o patrimônio cultural convive com a modernidade. Eu exemplifiquei aqui, porque aí eu morei e, para mim, esse é o mais emblemático da intervenção da modernidade no patrimônio histórico. No Brasil, hoje, com a riqueza que nós temos nas cidades históricas, o senador Antônio Anastasia sabe muito bem, tantos outros que também têm em suas cidades, como Laguna, no querido Estado de Santa Catarina, da terra do senador Dário Berg, são da nossa Alagoas com o Marechal Deodoro. As regras que se tem para investir em cidades e patrimônio histórico são muito mais rigorosas, muito mais difíceis, é muito mais demorado do que qualquer país do mundo. Em outros países é possível fazer intervenções como essa. Eu tenho dezenas de fotos mostrando que, se nós não fizermos, São Luís de Maranhão, que talvez seja o sítio urbano contigo mais valioso que nós temos na região norte, assim como já mencionei aqui outros, continuarão abandonados, decaíndos e tendo usos que não rentabilizam, não geram emprego e renda e não geram fluxo turístico para o país. Uma das outras principais frentes, que é o outro cerrado do turismo brasileiro, é o nosso litoral. No nosso país, diferentemente de outros, em que é possível, em poucos anos, em poucos meses, se licenciar marina, terminar o portuário, fazer resortes, as áreas no nosso país, as mais valiosas do ponto de vista turístico estão na mão ou da marinha ou do Ministério do Meio Ambiente. Portanto, nós temos, e a Secretaria de Patrimônio da União também colocando regras, fora o Ministério Público, fora os demais, que estabelece o regramento para o licenciamento, que leva anos, mais de décadas, senadores, para licenciar. Em alguns casos, nós não podemos jamais fazer o que outros países fazem, ilhas ou países mediterrâneos que podem investir em infraestruturas como essa e podem mostrar números surpreendentemente superiores ao nosso, porque conseguem, portanto, ter uma oferta qualificada. Então, com esse exercício prospectivo, eu aponto aqui para quatro frentes da nossa agenda que norteiam, digamos, o nosso plano, o nosso PPA para os próximos anos. Um deles, efetivamente, está relacionado àquilo que esse Congresso e esta Comissão podem nos ajudar de forma muito competente, como tem feito ao longo dos anos, que é o trabalho de melhoria do ambiente de negócio, da regulação, da facilitação, da simplificação e, sobretudo, do fomento à atividade turística. O senador Pimentel sabe muito bem o que foi, porque foi um dos nossos líderes do processo de simplificação da criação de pequenos negócios, do simples, do desenvolvimento do pequeno negócio no país, o quanto também para o turismo é fundamental. Tive com, recentemente tivemos e estamos trabalhando com o ministro Guilherme Afif Domingos para poder estabelecer também um sistema de licenciamento e de facilitação da criação de empreendimentos turísticos no país, de maneira que o turismo também se alinhe a essa disposição de termos um país cada vez mais simples, cada vez menos burocrático. Mas é preciso trabalhar em instâncias, como eu mencionei, que facilitem os investimentos e o licenciamento mais ágil para que nós possamos usar esse potencial que o Brasil tem no seu patrimônio natural e cultural. Aqui nós temos PLs importantes. Um debate aqui, acompanhado do trade, que apresenta aqui em permanência e que tem um diálogo, senador Davi Alcolumbre, com esta comissão histórica para apresentar as razões do setor, os argumentos do setor em favor ou mesmo de ponderação em relação a algumas iniciativas legais. No campo dos direitos autorais, por exemplo, nós temos uma legislação que precisa ser revista e atualizada para que os meios de hospedagem não tenham que serem onerados pela reprodução de músicas e tal em cada um dos quartos que tem um rádio relógio, etc. A arrecadação, são mais de 700 milhões por ano, são mais de 700 milhões por ano que são arrecadados de hotéis, de meios de hospedagem no Brasil, através de iniciativas que em outros países não incidem custos, por exemplo, para o empreendedor. Legislação trabalhista, por exemplo, trabalho intermitente, é um desafio. Esse país que avança para a economia de serviços tem que entender que a economia do turismo, ela depende de um relacionamento de trabalho que é diferente do chamado horário comercial, que na verdade é um horário industrial, porque tem uma flexibilização enorme. Dados indicados pela Abrazel e por outras representações do setor, de que pelo menos um milhão de jovens que abandonam ou que fazem parte das taxas de evasão escolar nesse país, pelo menos um quarto, ou não tem tempo ou não tem renda para continuar pagando os seus estudos. E isso com o trabalho intermitente, com a flexibilidade de horário e a possibilidade de você ter um ajuste dessa escala do trabalho, como outros países fazem, economias de serviços mais avançadas. Nós temos condições de avançar, portanto, no campo também da legislação trabalhista, da facilitação do crédito e assim por diante. Portanto, uma agenda de políticas públicas. Infelizmente, o Ministério do Turismo, quando eu assumi e temos trabalhado, ele não conta com uma inteligência de políticas públicas à altura do desafio do setor. Diferentemente do agronegócio, diferentemente da indústria, que trouxe tributaristas, economistas e advogados para poder ajudar na construção do encaminhamento de medidas legais, nós temos uma dificuldade muito grande. Estamos trabalhando para poder fortalecer essa capacidade do Ministério, de maneira que possa trabalhar em conjunto com esta Comissão e com o Congresso Nacional no avanço dessas medidas. Eu espero, portanto, aqui eu estou acompanhado dos meus assessores legislativos, que acompanham a agenda congressual, a agenda legislativa, e há uma lista grande de PLs que são de interesse relevante para o setor, que eu espero poder oportunamente voltar a tratar de cada uma delas. mas uma agenda também que passa pela ampliação da oferta turística e da inovação da oferta turística. Todos sabemos, como em outros setores, que não dá para parar. O turismo também não dá para parar. Nós temos um país belo, interessante, rico em diversidade, mas a oferta, a melhoria contínua da oferta turística deve continuar. Portanto, um investimento, um dos eixos importantes do nosso PPA está na produção turística, está na continuidade do desenvolvimento de atrativos, de equipamentos, de serviços, de parques temáticos, de experiências que possam fazer, efetivamente, o Brasil ainda mais inovador na sua oferta. Nós temos hoje ainda uma imagem no mundo de que nós somos o país do carnaval, do sol e praia e do patrimônio natural, mas nós já temos hoje condições de se apresentar como um país muito mais inovador nesse campo e estamos na boa direção e o nosso PPA aposta nessa linha. Uma agenda fundamental é a agenda da infraestrutura e da logística. Um país continental não pode prescindir e, felizmente, contamos com a compreensão do Parlamento brasileiro, que nos aporta emendas. É certo, como bem aqui reconheceu essa Comissão de Desenvolvimento Regional de Turismo, que o Ministério do Turismo não pode depender excessivamente das emendas. Nós temos que ter orçamento suficiente para poder dar conta dos desafios e, quanto maior peso relativo tiver as emendas, menos condições de nós podermos fazer as inflexões estratégicas que o país precisa no campo do turismo. De todo mundo, nós contamos com um aporte de recursos que nos permitiu investir esse volume que nós mencionamos, mas nós achamos que o turismo precisa contar com um programa específico voltado ao desenvolvimento de infraestrutura e logística, para que a gente continue estruturando os destinos. São essas duas dimensões importantes, portanto, da ampliação da oferta turística. Uma é o equipamento turístico, o hotel, o bar, o restaurante, o parque temático. Senadora Fátima, bem-vinda. E a outra é a questão da estruturação de destinos, essa dimensão territorial do desenvolvimento regional do qual o turismo tanto depende. Essa combinação é importante. E, por último, dentro dessa agenda estratégica, é a agenda de promoção e venda do nosso país para o Brasil e para o mundo. Nós tivemos, nesses últimos anos, uma chance histórica, e estamos de novo diante de uma janela de oportunidades, que são os Jogos Olímpicos, de nós, em definitivo, colocar o Brasil na prateleira do imaginário, do desejo do turista internacional e do turista brasileiro. A Copa das Confederações, a Copa FIFA, o Jornada Mundial da Juventude, esse ano os Jogos Indígenas, na terra do senador Donizete e, no ano que vem, os Jogos Olímpicos, que têm aí já também uma dimensão nacional nas sedes que vão abrigar as seleções e a modalidade de futebol, uma chance histórica de, em definitivo, nós podermos promover o Brasil. Agora, nós temos um desafio que passa pela discussão do modelo de gestão da Embratú e a sua capacidade de financiar essa promoção. Nós estamos trabalhando firmemente nessa direção. O fortalecimento institucional da Embratú é absolutamente fundamental para que o Brasil seja colocado nessa prateleira do mercado turístico. Nós estamos trabalhando nessa direção. Esperamos que o nosso orçamento seja preservado para que, diante dessa janela de oportunidade que nós temos, que é a promoção do Brasil, considerando a realização dos Jogos Olímpicos, nós possamos ter todos os projetos que nós temos de posicionamento de mercado assegurados. Eu tive, como eu mencionei, nos Estados Unidos, logo depois da Copa, tive agora recentemente na Alemanha. O mundo pede mais Brasil. Não apenas que a presença institucional do Brasil no debate sobre o desenvolvimento do turismo, mas também pelo tamanho do Brasil e pelo mercado que nós representamos, mas também o mundo quer visitar o Brasil, tem desejo visitar o Brasil. Esses 70 mil chineses, eu tive três vezes na China e toda vez pergunto a eles se eles têm interesse. Todos têm muita curiosidade de conhecer esse Brasil. Mas é um país que precisa se reapresentar para o mundo e para si mesmo. um país que tem necessidade de fazer uma boa promoção, um apelo, para se contrapor a imagens que são apresentadas, colocando o Brasil como um país ainda com alguns desafios no campo da segurança, no campo da logística, no campo do custo. Então, tem uma agenda importante. Eu acho que promover o Brasil daqui para frente vai significar, senadores, tirar também o turismo do isolamento setorial que ele está. Eu não acredito que a gente consiga avançar na promoção do Brasil para fora se nós não aproveitarmos o fato que nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo e nós possamos ser também, além de uma potência alimentar, uma potência gastronômica. O Peru fez recentemente, o México já fez, a Tailândia já fez, a Austrália fez nos últimos dois anos campanhas que vinculam a gastronomia à imagem turística. Portanto, um país que é uma potência, para dar apenas um exemplo, é uma potência alimentar no mundo, não pode deixar de ousar de ser também uma potência gastronômica. E nós estamos trabalhando junto com o Ministério da Agricultura, o MDA, para que nós possamos consolidar isso através de um grande evento e também do relacionamento com vários eventos gastronômicos no país. A gastronomia cresce de qualidade. Nós temos grandes chefes, uma produção de ingredientes também que permite que a gente posicione, inclusive com cozinhas regionais, como a Amazônica, com o grande carro-chefe que vem sendo a cozinha do Pará, mas também na sua Macapá, que é também hoje uma referência na gastronomia, nós possamos reposicionar o Brasil. Eu não acredito que a gente consiga, senador Moca, bem-vindo, que a gente consiga promover o Brasil por além do que a gente conseguiu, se a gente ficar isolado. A Embratu isolada da Apex, isolada de uma ação do Itamaraty, nós achamos que o posicionamento internacional do Brasil passa por uma revisão e nós temos um momento muito, muito oportuno para poder fazer essa reapresentação do Brasil do ponto de vista turístico. E eu acredito que quando se vende café, quando se vende avião, quando se vende carne, moda, cinema, pode-se vender turismo. É assim que o mundo faz. Não é à toa que a França amanhã realiza um evento em mil restaurantes no mundo, com chefes, representando a gastronomia e consolidando a imagem de um país em que tem na cultura e na gastronomia um forte apelo. Eu acredito que, se nós dermos conta dessa agenda, e aqui foram quatro eixos estratégicos da nossa atuação, no campo da política pública, no campo da produção turística, de experiências e da formação de novos negócios, no campo da estruturação de destinos, muito a ver com o desenvolvimento regional, infraestrutura, logística, essa dimensão digital e o campo da promoção, a requalificação da nossa promoção, nós podemos apresentar para os senhores, nos próximos anos, números muito mais significativos do que dessa última década. Fico por aqui, aberto à disposição. Muito obrigado.